Salve! Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui ensinando a vocês como colocar o crosshair no reshade, o FPS e o horário aqui em cima também do reshade. O crosshair é esse magical retângulo que você procura lá nas configs do reshade e vai estar nesse prod alguma coisa. Você ativa o prod lá e esse magical retângulo vai estar nele. Aí basicamente vai deixar esse quadradinho ou o círculo, você escolhe qual que você prefere, eu prefiro o quadradinho mesmo. Você vai deixar esse aqui primeiro no zero, esses dois em 500, eu gosto de deixar 530 pra ficar um pouquinho mais pra baixo. Aqui ó, esse aqui é basicamente sobe e desce nele, né? Eu gosto de deixar em 530, que é basicamente a mira da Huntress. O machadinho da Huntress, né? Vai certinho no meio, porque o machado da Huntress é um pouco mais embaixo. Esses quatro aqui de baixo vocês vão deixar em zero e esses dois aqui de cima vocês vão deixar em um. Por que esse 0.001? Porque se você estirar, some. Se você deixar um pouco mais pra cima, ó, fica largão. E aqui fica, tipo, de altura, né? Então você deixa em 0.001 mesmo, vai ficar bem pequenininho. Aqui é a cor dele, né? E eu acho que aqui não muda muito você mudar, mas eu coloco tudo no máximo esses daqui. E é isso, vamos pro horário e o FPS agora. Aqui em Settings, aqui em cima você vai em Settings, aí pra pôr o relógio FPS aqui embaixo. O relógio, você ativando, já aparece o relógio ali em cima. Você pode escolher se você quer só horas e minutos ou horas, minutos e segundos. Eu acho bom deixar os segundos também, porque dá pra contar muita coisa nos segundos, né? Deadlock, Noyout, BT, DS, qualquer coisa você conta, acho bom. E aqui é o FPS, você só vem aqui e ativa. Eu deixei travado em 90 meu FPS, né? Aí você só vem aqui e ativa o FPS que mostra. Aqui é o seu ping? Eu acho que não é muito preciso o ping, então nem deixa ativado. Mas é isso. E aí, eu acho que não é muito simples. Vamos lá.